Todo dia eu te ligo O que está fazendo Talvez você esteja mesmo se escondendo Com medo de dizer que seu amor morreu Tá difícil sem você Esse amor não vai ter fim Muito tempo vai passar Mesmo assim não vou mudar Você não sai de mim Tô morrendo de saudade, quero ter você Diz aonde você anda, quero te encontrar Não sei mais o que fazer com a minha solidão Se o meu pobre coração não deixa de te amar Tá difícil sem você Esse amor não vai ter fim Muito tempo vai passar Mesmo assim não vou mudar Você não sai de mim Tô morrendo de saudade, quero ter você Diz aonde você anda, quero te encontrar Não sei mais o que fazer com a minha solidão Se o meu pobre coração não deixa de te amar Tô morrendo de saudade, quero ter você Diz aonde você anda, quero te encontrar Não sei mais o que fazer com a minha solidão Se o meu pobre coração não deixa de te amar Não deixa de te amar Eu vou trazer com a minha solidão Só se o meu pobre coração não deixa de te amar Já que eu devo ter of Eu vou trazer com a minha solidão Eu vou fazer com a minha solidão Obrigado.